Você sabe por que existia a treta entre Axl Rose e Kurt Cobain do Nirvana? Não sabe? Vai descobrir hoje no Rods Online. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Antes da gente falar da treta do Axl Rose e do Kurt Cobain, vou pedir pra você deixar seu like maroto. Se você não é inscrito no canal ainda, cara, vai lá, já se inscreve aí, beleza? Bom, antes da gente começar a falar da treta, é bom lembrar que o Kurt Cobain nunca foi muito com a cara do Axl Rose. O cara já não gostava muito do Axl Rose. E o Nirvana, um mês depois de eles lançarem o álbum Nevermind, o Nirvana já estava começando a fazer um sucesso estrondoso, já estava começando a fazer bastante barulho, literalmente. O que aconteceu? O Nirvana foi fazer um show, e até então aquele ali era o lugar que o Nirvana tinha tocado para o maior número de pessoas, a maior audiência do Nirvana, que era aproximadamente 2 mil pessoas. E aí, o presidente da gravadora do Nirvana, que era a Gethan Records, a mesma do Guns N' Roses, o presidente estava nesse show, e o Axl Rose estava nesse show também. E aí, o empresário do Nirvana, já sabendo que o Kurt Cobain não curtia muito, o empresário do Nirvana, ele tentou intermediar um encontro do presidente da gravadora e do Axl Rose com o Kurt Cobain. O presidente da gravadora pediu ao empresário, pô, fala lá com o Kurt Cobain, que a gente quer falar com ele depois do show. E aí, quando o Kurt Cobain ficou sabendo aí, desse encontro aí, ele fez uma careta, fez uma cara meio feia, o empresário já sacou que ele não estava afim de encontrar com o Axl Rose, e aí ele bolou o seguinte esquema. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar os passes de backstage para o presidente e para o Axl Rose, e o cara não lembra mais o nome do empresário nem do presidente da Gaffin. Eu já tinha visto isso aí, mas já tem alguns dias já, e aí eu acabei tendo que regravar o vídeo e aí esqueci. Vou ficar devendo aí para vocês. Vou botar aí na legenda. Bom, o que aconteceu? O empresário foi fazer essa intermediação aí, o Kurt Cobain fez a careta dele, e aí ele falou, bom, vou levar os passes para o presidente e para o Axl Rose, e aí eu vou pedir um tempo, depois que vocês saírem do palco, para vocês tomarem um banho, trocarem de roupa, e aí nessa aí você mete o pé. E assim foi feito. Acabou o show do Nirvana, o Kurt Cobain já sabendo que o Axl Rose e que o presidente da Gaffin iriam lá encontrar com ele, o que eles fizeram? Eles saíram, o cara de fininho, ele e o empresário. Quando o presidente da gravadora chegou lá no camarim, o Kurt Cobain já não estava, né? Estava só o Chris Novozellick e o David Grohl. E o Kurt Cobain me deu no pé e ficou parecendo que ele tinha saído e que ele não sabia desse encontro aí, dessa promoção desse encontro. Bom, o Axl Rose, obviamente, não gostou disso aí, já ficou ali já meio de cara quente com o Kurt Cobain, mas tudo bem, ainda assim o Axl Rose admirava o Nirvana, tanto que o Axl Rose convidou o Nirvana para ser a banda de abertura da turnê que o Guns N' Roses fez com Metallica. Quem lembra aí, que é das antigas também, que viveu essa época, né? Viveu essa fase aí do Guns N' Roses, do Metallica no Black Album? Os caras fizeram uma turnê em conjunta onde o Metallica fazia o show dele de duas horas, duas, duas horas e meia, e logo em seguida, quer dizer, logo em seguida não, né? Depois de algumas horas que o Guns N' Roses sempre dava um chá de espera nos fãs. O Guns N' Roses fazia a apresentação dele e eles falavam que eles eram core headliners, mas o Guns N' Roses tocava depois, até por conta dos atrasos do Axl Rose. E aí o Axl Rose foi lá e convidou o Kurt Cobain, convidou o Nirvana para ser a banda de abertura e o Kurt Cobain se negou a abrir os shows do Guns N' Roses. Cara, declaradamente, ele escorraçava com o Guns N' Roses aí publicamente e não estava nem aí. E ele não aceitou participar dessa turnê aí do Metallica com o Black Album e o Guns N' Roses fazendo a tour do Juiz de Outro Illusion. Bom, aí, cara, aí a guerra já estava declarada e foi quando em 1992, no MTV Music Awards, o Kurt Cobain conta e aí esse episódio aí ele é narrado pelo Kurt Cobain seguinte a esse evento que eu vou contar para vocês agora e depois eu vou botar o áudio aí para vocês do Kurt Cobain contando essa história. O que que acontece? Durante os bastidores lá do MTV Music Awards, o Kurt Cobain, ele estava na companhia da sua esposa, a Courtney Love e eles estavam com a filha recém-nascida deles, a Frances. E aí o Kurt Cobain, ele conta que o Axl Rose vinha passando, o Guns N' Roses também tocou nessa edição aí, se eu não estou enganado, eles fizeram uma apresentação tocando o November Rain junto com o Elton John e o Axl Rose vinha com a tropa dele, o Kurt Cobain fala que ele vinha com uma porrada de segurança, inclusive tinha gente filmando, possivelmente por um documentário do Guns N' Roses e aí, cara, o Kurt Cobain resolveu dar uma sacaneada no Axl Rose. Agora eu não estou me recordando se foi o Kurt Cobain ou se foi a Courtney Love, se eu não estou enganado, foi a Courtney Love que virou para o Axl Rose, chamou o Axl, gritou o Axl, o Axl olhou e aí ela falou, você não quer ser o padrinho da Francis, não? E aí, cara, o Axl Rose foi o Axl Rose, né? Ficou puto, foi lá, passou uma descompostura no Kurt Cobain, não se dirigiu a Courtney Love e ele falou para o Kurt Cobain, entre outras coisas que vocês vão ouvir depois no áudio do Kurt Cobain, que o Kurt Cobain devia calar a boca da Kurt Neillot. E aí o Kurt ficou bem para dar uma sacaneada no Axl Rose, virou para a Kurt Neillot e falou, cala a boca. E aí, cara, gerou aquele mal-estar, Axl Rose foi embora com a tropa dele e aí o Nirvana ficou aquela guerra declarada, né? Nirvana e Guns N' Roses. Inclusive, no mesmo evento, o Duffy teve um momento de tensão com o baixista do Nirvana, o Chris Mabozalic, mas foi só aquela troca de ofensas ali, aquelas caras feias, mas não passou disso. E aí o Guns N' Roses, se você lembrar também, o Axl Rose no clipe do Don't Cry, naquela hora que aparece ele lá com a piscicanalista, que ele está deitado lá no divã, aparece ele com a camisa do Red Hot Chili Peppers e o boné do Nirvana está ali ao lado dele. Ele está deitado lá, tem o boné do Nirvana ali do lado. E aí, cara, depois que rolou essa treta toda aí, o Axl Rose foi lá e queimou o boné do Nirvana ao vivo no show do Guns N' Roses. E aí foi aquela aquela alegria, né? Que o povo já gosta de uma treta. E aí, o que é 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 o que é? O que é o que é? O que é? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu não sei, Jure, eu vou usar uma pergunta ou algo eu tenho. Eu tenho que fazer algo aí, eu tenho que fazer um papo sinal de vocês. O que é isso? É isso, essa treta aí do Nirvana e do Guns N' Roses, obviamente, durou até a morte do Kurt Cobain. Hoje em dia, todo mundo sabe que não existe mais essa treta. O Duff, inclusive, ele chegou a trabalhar junto com o Chris Novozellick lá no jornal que eles têm a coluna lá em Seattle. Se eu não estou enganado, é o Washington Post. E chegaram a trabalhar juntos e isso aí ficou para trás. O David Grohl, quando o Axl Rose quebrou a perna, foi ele que deu a ideia lá do trono também, para o Axl Rose fazer os shows sentado lá naquele trono. O David Grohl já tinha passado por essa mesma situação, quebrou a perna e aí se apresentou dessa forma. e foi ele que deu a sugestão para o Axl Rose. Então a paz já foi selada, a treta mesma era Kurt Cobain e Axl Rose. O resto ficou para trás. Então o que aconteceu naquele trono, o Alcântario? Então, aparentemente, Axl Rose foi em um muito ruim. Um, algo sete ele um pouco, provavelmente apenas minutos antes do nosso encontro com ele. E nós tínhamos em um alimento de comida, e eu estava com o Francisco Francisco, e ele veio strutando por com cinco de seus grandes guardas e uma pessoa com um filme câmera. E a gente gritando e gritando para ele, Axel, ele é o pai de nosso filho. E todo mundo rindo. Nós tínhamos um amigo que estava lá nos assistindo. E ele parou em sua cabeça e gritando e gritando para nós. E ele me disse que eu deveria shut my b***h up, e então eu olhei o Courtney e disse, E todos começaram a se rar e acaçou, e acaçou e ele se desce e ele se desce. E depois, depois, depois de nós estamos fazendo a música, você viu uma cópia de isso? É verdade, sim, e aí acaçou, e acaçou, e acaçou, e acaçou, e acaçou, o Axel's keyboards right before either that or beat him up but his you know we were down on this platform which brought us up hydraulically you know on the stage and I saw his piano there and I just thought oh I have to take this opportunity and I spit big goobers all over his keyboards why have an enemy like Girl Jam when you can really have the enemy like Guns N' Roses I don't know those guys were belligerent and it wasn't talk because they were very aggressive and threatening there was no talk at all it's like come on you said something about my band come on or Axel told Kurt I'm going to put you down if he didn't watch his woman yeah he told me to keep my woman in line you know I couldn't believe it you know we were sitting there eating food and Axel walked by and Courtney and I just jokingly said Axel will you be the godfather of our child you know we were just joking around and he turned around and started pulling his finger and was really aggressive and mean like threatening to beat me up and stuff and I couldn't help but laugh because I haven't been in that kind of a situation since I was in sixth grade you know I couldn't believe it and Jeff McKagan wanted to fight me too for something I said and he had about three bodyguards sitting around there and I got close to him and the bodyguards warned me up a little bit you know like to stay away and it's like we could have talked about anything you know I haven't been in a fight since about the sixth grade either and you know if those guys have some beef with us you know they shouldn't first of all nobody asks them about anything and they shouldn't go spouting their mouths off on stage in front of 50,000 people I mean they had no business doing that so maybe we gave them a little taste of their own medicine and they just get aggressive you know which is really ugly and that's just some primitive human attribute that the world can really do without yeah I mean this isn't a school yard you know it's supposed to be adults you know influencing a lot of people a lot of kids listen to Guns N' Roses listen to Nirvana you know and then I think there's a lot more kids who act a lot more mature than they do bom galera vocês gostam de vídeos de tretas né vou fazer mais vídeos aí sobre sobre essas tretas aí do rock and roll mas vou pedir pra vocês deixarem o comentário de vocês deixem sugestões também anoto todas as sugestões tá cara não dá pra fazer vídeo toda hora não tem como gravar vídeo toda hora mas tá tudo anotado e aos pouquinhos aí a gente vai fazendo beleza então deixe o comentário de vocês aí deixa também aquele like maroto vou ficando por aqui um abraço a todos até o próximo valeu fui tchau